Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo joinha aí com vocês. Quero agradecer a todos vocês que estão aí me acompanhando aí no canal do YouTube, vocês que estão me acompanhando no blog, vocês que estão me acompanhando ali no Facebook, que pra mim ficou muito melhor pras pessoas que querem tirar dúvida, querem marcar as fotos, querem compartilhar. Então é isso aí pessoal, continue ligadinho aí nos nossos vídeos, qualquer dúvida vocês deixam aí embaixo, fazem pergunta, entra lá no Face, faz pergunta pelo Messenger, assim que poder eu vou estar respondendo a todos vocês. Bom, hoje eu venho com mais um modelo de régua pra vocês. Então aqui eu já risquei ele pra ficar mais fácil pra gente, nosso trabalho, mas eu vou mostrar a vocês numa folha de papel ofício como que eu fiz essa régua aqui. Então vou estar mostrando aqui pra vocês como foi que eu risquei toda ela. Então qual o material que nós vamos precisar para a nossa régua? Vamos precisar de uma caneta, pode ser a cor que vocês quiser, pode ser também lápis ou vocês também podem somente marcar com o que? Com palito de churrasco, com palito de unha, se você quiser só fazer uma marquinha no seu EVA. Vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Uma marquinha pra vocês, vou dar uma riscadinha aqui e vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês, não sei se vai dar pra vocês focar. Então ele fica uma marca aqui, tá vendo? Tem uma marca. os nossos furinhos, você pode usar um prego, vocês podem usar um parafuso, eu tô mostrando assim porque vocês podem usar o que você estiver em casa. Tenham também essa chavinha aqui pequenininha, que ela é bem pequena essa aqui, ela tem a ponta pequena, pode estar usando ela também porque o furinho vai ficar mais aberto. Tem essas agulhas aqui também, pode ser aquela agulha grande, né, de costura, de artesanato, mas eu tenho essa agulha aqui também. Então você pode também estar usando essa agulha. E o que vamos precisar também? De uma caneta, como eu já falei no início, e uma régua. Essa régua aqui, eu tenho a largura dela, como eu mostrei no vídeo passado, a largura dessa régua, ela é de 3 centímetros, assim. Ela é 3 centímetros, dessa forma aqui. Então, se você tiver uma assim, fica muito melhor pra você riscar. Vem aqui, na ponta do seu EVA, e vem marcando. Do 1, para no 3, vai pro 6, vai pro 9, e assim você vai marcando, depois você vira novamente a página e fica melhor pra você ir riscando. Então, a régua nós vamos usar e vamos precisar da folha de EVA, a cor que você preferir. Então, aqui, já estou com ela pronta, quase pronta, né? Ela tá desse jeito aqui. Vou despender mais aqui pra vocês pegarem ela toda. Então, eu vou riscar no papel de ofício e mostrar pra vocês como é fácil de riscar. Então, aqui numa folha de ofício, vou mostrar pra vocês como que vocês vão riscar no EVA. Pra você que tem a régua da largura de 3 centímetros. Você vai posicionar no início do seu EVA. Porém, que você tem que observar se o seu EVA está toda certa. Porque tem umas folhas de EVA que ela vem torta. Então, você vai olhando, vai medindo, pra que o seu trabalho venha ficar todo certinho. Então, o que você vai fazer? Você vem, risca, faz a primeira linha. Estamos com a primeira linha pronta. E aí, como o EVA é maior, você vai continuando. Pega aqui e risca o restante. Então, aqui você vai posicionar em cima da linha que você fez. Um risca, vem na outra. Olha só, eu costumo muito nos meus vídeos, eu ficar mostrando o meu trabalho de várias formas. No meu vídeo anterior mesmo, eu mostrei como riscar no EVA e como riscar no papel. Por quê? Porque tem pessoas que têm dificuldade de entender. Então, não basta eu só pegar uma parte do meu trabalho, riscar, e a pessoa depois não entender, ah, como foi, tal. Então, como no papel ofício é menor, fica mais prático pra pessoa fazer, pra pessoa acompanhar o trabalho, né, a aula, pra que possa elaborar a sua própria régua. Então, aqui eu já risquei toda a folha. Desse mesmo jeito, você vai tá fazendo aqui no EVA. Passa toda a linha, vem a outra linha, e vai outra linha. Agora, nós vamos virar a nossa folha pra gente cruzar, formar os nossos quadrados. Então, vamos cruzar as linhas agora. Então, venho novamente aqui, coloca a sua régua direitinho, e vem riscando. Arriscando. Esse modelo aqui, dos quadrados, é o mesmo modelo que a gente fez anterior. Porém, que ela, esse modelo aqui, você vai usar em outros gráficos. Então, assim que fica, riscamos de um lado, do outro, e fica assim. Pronto. Da mesma forma, como ficou aqui. Então, depois de pronto, o que vamos fazer? Depois que você riscar todo o seu EVA, nós vamos fazer uma marcação desse jeito aqui. No meiozinho, na pontinha de cada finalzinho do quadrado, você vai fazer uma marcação. Se você quiser fazer, aqui eu tô fazendo só pra mostrar, porque no caso, eu posso marcar aqui pra vocês verem, aqui, cada canto do quadrado, você vai fazer uma bolinha. Em todos eles. Mas não há necessidade de você marcar. Eu tô marcando aqui no vídeo pra vocês poderem entender. Porque aqui, em cada furo desse, cada pontinho desse, é onde a gente vai fazer um furo. A gente vai furar aqui. Mas eu quero fazer uma demonstração pra quem não tem essa régua de 3 centímetros. Como fazer? Aqui, no caso, você pode tá fazendo com um quadradinho de 5 por 5, de 4 por 4, de 2 por 2, que nesse caso, a gente tá fazendo a de 3. Então, vou mostrar pra vocês, se vocês não tiver essa com a largura de 3 centímetros, vou mostrar aqui com a fita pra ficar melhor pra vocês o que é que eu tô falando. Ela tem 3, 3 centímetros de largura. Mas você, possa ser que você tenha a sua régua de 4, de 5, aí você vai fazendo de acordo o que você quiser. Mas se você tem qualquer outro tamanho ou largura de régua, você vai fazer dessa forma aqui. Você vai chegar na beira do seu EVA, depois que você olhar se ele não tá torto, então você vai marcar aqui, vai dar o início, aí você vem no número 3, dá um tracinho, e aí você vai riscando de 3 em 3, ou você vai voltando, posiciona a sua régua e vai fazendo assim. Marca aqui, aí você vem, não tem erro você fazendo isso, você vai marcando, pronto. Aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa na parte de cima. Então, você vem aqui, marca o 3, 6, 11, e aí você vai então, vai marcando. Depois que você fizer a marcação em cima e embaixo, aqui os pontinhos, não sei se dá pra vocês ver, tem os pontinhos aqui, e aqui desse lado também você vai fazer, mas eu vou logo mostrar aqui como vocês fazem. Então, vocês vão fazer o seguinte, vai pegar um ponto daqui que você riscou com um ponto de baixo, então você vai colocar a sua régua, deixa eu ver um zoom aqui pra vocês verem, melhor o que eu tô fazendo aqui. então você vai pegar desse ponto pra outro ponto e aí risca. Então, você fez o encontro de linha. Fez o encontro aqui do ponto. Chega no outro ponto, com o de cima, junto com o de baixo, ou o de baixo, junto com o de cima, Toto Faz, Toto Fez, vamos marcando. Pronto, aí você vai fazendo a sua linha. Pra você cruzar, vai ser do mesmo jeito, você vai vir aqui, do outro lado, aí você vai marcar aqui, três, seis, nove, doze, do outro lado, na outra ponta, a mesma coisa. Então, aí você escolhe a largura que você quer. Três, seis, pronto. Do mesmo jeito, você vai pegar aqui o ponto que você riscou, aqui, com o ponto de cá. e aí você risca. Vem no outro, ponto com ponto, e aí você vai fazendo o encontro, você vai riscando, e aí você vai formando o seu quadrado. Pronto, só é fazer o encontro dos pontinhos de um lado ao outro. Pronto, então agora eu vou mostrar como a gente vai furar o EVA. Vou mostrar aqui pra vocês num pedacinho de EVA que você pode usar o parafuso, vou fazer um furo aqui com o parafuso, você pode deixar seu material assim, e só apertar ele. Aperta, que ele vai fazer o furo. Você vem, ou apoia, e faz o furo. Atravessa o seu EVA. Então aqui você já tem um furo, que eu fiz com o parafuso, vou fazer um com a chave. Tô fazendo assim pra que vocês possam entender que com qualquer material, você pode furar material aí que dê uma largura boa aqui com a agulha, que essa agulha já vai ficar mais fino. Então, você tem que fazer um furo pra que esse furo possa passar o bico da caneta. O bico da caneta tem que passar. Mostra aqui no papel pra vocês. O bico da caneta ele tem que passar. pra ele poder riscar o outro lado. Então, o que a gente vai fazer? Em cada ponta daquele quadrado, a gente vai fazer o furo. Então, vamos fazer esse furo agora junto. Eu vou mostrar aqui pra vocês num papel como vocês vão fazer lá. Você vai pegar a pontinha do quadrado e vai furar. Você faz um furo. Chega na outra ponta faz outro furo. Faz outro furinho. E ele vai ficar assim, furado. Agora, vamos fazer aqui no EVA. você vai pegar aqui coloca o material que você tiver aí que seja mais fácil pra você fazer e fura. Furou. chega na outra ponta você vai fazer o furo novamente. E aí, você vai fazendo todas as pontas. a gente desculpa o barulho que tem um pessoal trabalhando na casa ao lado. Também onde eu moro tem uma garagem de ônibus. Então, faz muito barulho durante o dia que o mecânico tá sempre ali trabalhando. Tá bem barulhento aqui. Pronto. Então, você vai fazendo assim em todas as pontas. Em todas as carreiras. Se você quiser fazer um furinho maior você arranja um objeto que seja mais grossinho. mas eu acho que esse tamanho aqui tá ótimo. Vou mostrar o lado de cá como fica. Se você não riscar o seu EVA só marcar como eu falei com vocês vai ficar assim não vai ficar mostrando a caneta nem o lápis que é mais bonito o trabalho. Então, eu vou furar ele todo e vou mostrar pra vocês como fica. Então, aqui eu já fiz todo o furo vou mostrar pra vocês aqui já tá tudo furado outro lado nesse jeito aqui então, aqui nós estamos com mais um modelo de régua pronto pra ser usado mas ele como é que a gente usa então, vou agora mostrar pra vocês como usar essa régua porém que eu vou mostrar pra vocês primeiro no ofício no papel ofício porque vai ficar melhor pra vocês visualizar e depois vamos usar no tecido esse aqui é o tecido oxfó vamos depois fazer a demonstração aqui no tecido vamos lá vamos fazer ele aqui no papel ofício então, o que você vai fazer? você pega no caso o tecido mas vou mostrar aqui pra vocês no papel eu tenho um papel ofício aqui embaixo papel tá aqui vou posicionar aqui a minha régua em EVA vou ajeitar ela aqui de um lado e do outro pra que fique certinho lembrando que no tecido você tem que deixar sempre um centímetro da costura ou o centímetro que o gráfico estiver pedindo pra vocês poderem depois iniciar com a régua então, o que você vai fazer? vai posicionar ela toda certinha você vem em cada furo coloca a caneta e faz o risquinho gira a caneta vem em cada furinho e vai fazendo aí você pode tá fazendo no seu tecido com o lápis pra não ficar tão forte porque a caneta deixa forte tem umas canetas também que são apropriadas mas assim se o seu seu gráfico você tem que riscar pelo avesso não tem problema nenhum a não ser que o seu tecido seja muito claro pronto vou terminar aqui só pra adiantar o vídeo pronto depois de todo marcadinho vamos ver aqui como ele vai ficar ele vai ficar assim todo marcadinho com os pontinhos agora eu vou fazer no tecido pra vocês verem como vai ficar aqui no tecido pega a régua coloca em cima do tecido ponta a ponta lembrando que tem que ver a margem do seu gráfico coloca direitinho o seu tecido e o que vamos precisar vamos precisar de alfinete pra você poder prender a sua régua em EVA então você vai pegar na ponta no caso você vai fazer nas quatro pontas do EVA pega o seu tecido conserta todo ele pra ele ficar todo retinho passa o tecido antes de começar o seu trabalho o EVA é bom por isso porque dá pra você colocar o alfinete tranquilamente chega aqui na outra ponta deixa o tecido certinho faz com carinho pra também não rasgar o EVA chego aqui olha outra parte e prendo aqui onde ele está pronto então coloquei aqui o alfinete cada parte e vai ficar assim preso porque pra que ele não corra o tecido não venha escorregar pra que a régua não escorregue sobre o tecido e aí você perde o gráfico então aqui não tem como errar você coloca e aí agora só é fazer a marcação então aqui vamos começar a marcar depois dele preso as quatro pontas aqui eu estou usando um tecido pequeno que é só uma demonstração então o que eu vou fazer vou chegar aqui da mesma forma que eu ensinei no papel coloca a caneta e dou vou giro ela aqui dentro pra que a caneta saia lá no início a pontinha do emborrachado sempre fica embaixo mas aí você vai empurrando que ele sai aí você vem e vai riscando essa minha caneta a tinta dela já tá fraca se não ficar uma marcação perfeita não tem problema o importante é que dê pra que você veja os pontinhos vai treinando aí com sua régua em um pedacinho de tecido numa folhinha de ofício que aqui não tem erro aqui é muito fácil e com certeza vai ajudar muitas pessoas principalmente pra quem faz pra vender e pra quem faz pra vender tem aquele trabalho todo de ficar riscando linha sobre linha em cima do tecido nossa muito difícil o tecido corre pra um lado e pro outro principalmente o de setinho escorrega bastante então aqui a régua vai ajudar muito vocês que fizerem a régua me mostra lá no face na minha página do face pode me enviar foto pode me enviar foto pelo mensagem pra eu tá vendo o trabalho de vocês comenta aqui também logo abaixo aí nos comentários fala o que vocês acharam se vocês fizeram como foi fazer trabalhar com com essa régua então aqui depois de riscado você tira os alfinetes tira aqui esse alfineteiro eu tenho um vídeo ensinando fazer ele inclusive eu vou estar mostrando pra vocês a régua dele pra quem quer fazer em quantidade pra vender com a régua vai ser ideal porque colocou a régua em cima fez tá pronto é uma forma aí só vem desenhando com agulha então aqui vamos tirar aqui no tecido minha caneta tá fraquinha ficou bem fraquinho não sei se vai dar pra vocês verem como ficou no tecido deixa eu tentar dar um zoom aqui ficou os furinhos então ele fica assim fica todo cheio de furinhos só as bolinhas então você não tem a necessidade de você riscar todo o seu tecido aqui ficou bem clarinha porque essa caneta tá uma benção e eu não sei onde é que está outra então pessoal é isso aí é desse jeito aí que você vai usar coloca a sua régua em cima do tecido e aí elabora todos esses pontinhos risca todo ele aí depois você vem trabalhando com o gráfico de acordo o modelo então vou mostrar pra vocês como é que vocês vão trabalhar com esse gráfico aqui como eu já tenho ele aqui riscado eu vou mostrar alguns trabalhos pra vocês então vou estar mostrando esse gráfico aqui pra vocês que no outro gráfico que a gente fez é pular é pular um e faz um pular um e faz um que a gente corta então ele fica aquele quadrado vazado só que nesse daqui tem gráfico que você precisa de todos os quadrados aqui por exemplo aqui você vai ter que fazer o desenho em dois quadrados junto então com esse modelo aqui você vai poder fazer isso então como vem ali um detalhe de um V então ele vai vir aqui vem aqui descendo pega de um ponto para o outro então pego desse ponto e subo então eu já tenho aqui um desenho nesse outro caso aqui só é um ponto então ele vem de um ponto para o outro subindo se eu quiser fazer o gráfico que no caso é o Fufoca eu posso fazer o X que no caso não é necessário porque aqui você só vai vir com agulha pega daqui para cá daqui para cá e você vem e forma a sua florzinha de quatro pétalas aqui também você tem esse outro modelo aqui esse outro modelo você vem fazendo de uma ponta para a outra aí o daqui você já vai puxar como se fosse entre o meio desse então já puxa dessa daqui para a outra ponta e assim vai puxa desse e aí continua o gráfico que aqui não tem mais e puxa assim então facilita muito muito só formando os pontinhos você não vai ter muito trabalho de riscar então você marca com essa régua e aí você vem fazendo o seu gráfico deixa eu ver se tem mais um aqui para mostrar para você pronto esse gráfico aqui tem esse outro cá então gente tem muitos modelos aí esse modelo aqui o tijolinho ele também vem assim juntando um para baixo e um para cima vou tentar aqui fazer aqui para vocês ver aí ele faz eu subo aí agora eu fiz esse para cima um V para cima agora eu venho nessa outra ponta aqui eu pego com essa outra ponta e eu desço então esse gráfico vai um sobe e um desce fica desse jeitinho aqui um subindo e um descendo um subindo e um descendo então fica muito fácil gente de trabalhar com essa régua vai ajudar muito vocês porque tanto ela vai fazer o ponto fofoca como ela vai fazer diversos outros pontos então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado desse novo modelo de régua foi feito com muito carinho para vocês essa aula então espero que vocês gostem se vocês gostarem dá aí um joinha para ajudar a reforçar aqui no canal para que meus vídeos possam ser divulgados se inscreve no canal clica no sininho para vocês receberem atualizações dos vídeos porque eu não sei o que está acontecendo mas algumas pessoas não têm recebido as atualizações vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o facebook o blog que eu coloco todos os modelos e meu gráfico lá os gráficos vocês podem fazer impressão deles para poder trabalhar então vou estar deixando tudo aí na descrição do vídeo para vocês e vou também deixar aí na descrição os modelos de régua anterior que eu já fiz então no próximo vídeo eu vou estar ensinando para vocês a régua para vocês fazer essa coisa mais fofinha aqui que é um alfineteiro que você pode botar alfinete agulha então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço para todos vocês que Deus abençoe mais e mais que Deus abençoe